E o desafio de hoje é encontrar produtos da Barbie ou Barbies com 10, 100 e 1000 reais. Será que a gente vai conseguir? Nós amamos muito a Barbie, mas agora vamos ver com qual valor cada uma vai ficar pra encontrar o melhor brinquedo. E vai ser na sorte. É um sorteio. Fechem os olhos, peguem aí, não ranquem o dedo da outra. Muito bem, então agora vamos revelar quais foram os valores sorteados. Jéssica, você primeiro. Qual? 10 reais. Como que eu vou comprar uma Barbie com 10 reais ou alguma coisa da Barbie com 10 reais? Eu já vi um pirulito, mas eu acho que era uns 6 reais. Meu Deus. Bom, vou tentar, né? O meu é... Helena, Laura, você agora? É, 100. Muito bom, 100 reais é capaz de achar uma Barbie, de verdade. Vamos ver, né? E você, Helena? Então, João, me sobra mil! É, você realmente vai comprar uma Barbie de verdade mesmo. Você é uma atriz de verdade, filha. Uhul! Vamos lá, então? Eu estou indo comprar já. Gente, eu já estou aqui na frente da loja e olha só esse trailer que grande. E olha só esse tuboago que gigantesco. Mas... Não é mil reais. Então, vamos procurar pra dentro da loja. Ou ver se tem mais algum aqui. Não, então vamos procurar agora pra dentro da loja. Gente, eu tirei 100 reais. Eu estou olhando aqui, mas está difícil demais de encontrar alguma Barbie de 100 reais. Então, eu não sei muito bem. Olha aqui, será que é saudável? Não, ainda está muito caro. Eu acho que eu vou ver em outra loja. Aqui! Olha, tem a bailarina, jogadora de futebol. Gente, cheguei aqui na parte, na sessão das Barbies. Estou olhando aqui. Mas nem essa aqui, que nem é Barbie, mas poderia se passar por ela. Eu consegui por 10 reais. Pra te falar bem, a verdade está bem difícil, olha, né? Eu olhei essa barraca aqui, mas... Olha o preço. Pois é, mas ainda aí, você quer que eu faça o quê? Com 10 reais? Vai, tem que taxar outra loja. Olha aqui, 59, não pode? Não. É 10 reais. Ai, ai. Outra loja? Vou pra outra loja, né? Gente, olha quantas Barbies. E ela fala, ó. Que legal essa Barbie. Talvez eu possa levar ela e outra coisa também. Então eu vou procurar mais coisas pra ver se eu encontro mais outras Barbies diferentes e mais legais do que essa. Olha, tem a Barbie do astronauta, hein? Do astronauta, pet shop. Olha, aqui tem mais, só que é muito caro pra mim. Então eu vou ter que escolher uma dessas. Olha, gente, aqui tem mais. Olha, 99, uma princesa. Tem essa aqui. Tem essas aqui. Olha, é uma unicórnio. Que legal. Olha só que legal. Esse cara é o quê? É 299. Eu acho que eu posso comprar. Mas vamos ver outras coisas. Olha só essa pintura. Que linda. É, gente, na verdade, eu fiquei bem na dúvida. Eu vou escolher e daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Depois de lutar e andar por muitos lugares, em desertos e enfim, eu encontrei isso aqui, gente. A caixa tá meio destruidinha assim, mas tava na promoção. Estava R$10,00 esse glitter tattoo, que diz que faz tatuagem da Barbie. Vamos ver. Abrir aqui. E daí nós temos essas coisinhas aqui, tipo, são imagens, imagens. E daí eu vou, enfim, escolher essa varinha aqui pra tentar fazer essa tatuagem pra gente testar juntos aqui e ver se funciona. Peraí, gente, ó. Tem um adesivo. Opa, já comecei bem. Tem um adesivo. Peraí. Aqui, ó. Um adesivo. Aí diz que, né, você cola o adesivo. Vai ficar lindo o outro lado aqui, né? Aí você pega isso aqui. Passa aqui. Passa direito aí. Não é que tá grudado aqui. Será que tá na promoção porque não funciona? Peraí, é que é duro de rolar aqui, peraí. Passa aqui. Acho que eu me dei mal, hein? Abre, derrama um pouquinho. Hã? Não dá pra derrubar. Aqui, agora foi, ó. Passa aqui. É como se fosse, tipo, uma cola, parece. E daí, depois disso, a gente vai... Meu Deus, gente. Pois tá na promoção. Tava falhando o negócio. Tá bom. Explica pra criança depois isso. Aí você vai pegar um glitter, ó. Tem vários glitters, ó. Tem verde, prata, rosa claro, azul, dourado e o rosa Barbie. Vou usar o Barbie, né? Aí você vem aqui e joga o seu talento todo aqui nesse molde. Reza. Nossa senhora. Calma, eu vou espalhando. Tô sentindo a bagunça. Aí você espalha assim. Vai colando, entendeu? Aparentemente. Vamos rezar pra aqui. As crianças estão ansiosas pelo resultado. Elas estão assim, ó. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Porque depois nós duas, né? Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Dez reais. Digno. Digno. Por dez reais, cara. Sério, Júlio. Olha isso. Você vai fazer? Eu tenho uma tatuagem da Barbie. De glitter. Pronto, agora ela vai estatuar também. Vamos tatuar a Laura pra ver se funciona. Tá, Vera, vamos fazer outra. Não, usa essa. Já tá aqui, já tá aglutenta. Já usei. Já tá aglutenta. Mas tem que ir lá bem peladinho. Senão passa pelo buraco e não dá certo. É, não. Vamos ter que abrir isso aqui depois. Depois a gente testa mais. Então tá. Amei. Amei. Por dez reais. Então, tarefa concluída. Tarefa concluída. Por dez reais. Agora aqui é o próximo, é o de cem reais. É o mesmo. Aham. Gente, com cem reais eu consegui comprar esses dois. Os dois estavam em promoção. Esse estava cinquenta e esse também. Vamos abrir, então? Vamos. Olha aqui. Tem um pipulinho, de verdade. Olha, que legal. Mas tem bolinha? Tem. Mentira. E mexe esse aqui? Aham. Vamos ver se funciona. Não acredito. E esse aqui? E esse aqui é uma casinha prefect. Olha ali dentro. Tem essa raçãzinha. Vamos abrir. Vai. Abre pra gente ver. Tá, vai. Gente, do Kit Pembolim veio três bolas dessa. Tem uma aqui, ó. Veio duas águas pra por aqui. Veio esse salgadinho, uma pipoca, salgadinho não, né, Laura? É comida de cachorro. Não, é salgadinho. É salgadinho. Ah, é? E um cachorro. E esse pebolinho funciona, será, meninas? Será? Vamos tentar. Ai, cadê a bolinha? Tomara que funcione, né? Então vai, peraí, peraí. É impossível você jogar esses dois. Ó, eu vou ser o verde e água, não. Não, você é o rosa. Não, você é o rosa. Não, você é? Ah, eu sou muito ruim de pé no bolinho. E é? Ah, a bolinha. Ah, a bolinha. Que bolinha. Pronto. Muito bem. Dá pra ver em que ela não é? Funciona? Ah, funciona. É legal. É legal. E o outro? O outro veio essa banheirinha aqui, ó, pra dar banho. Veio dois cachorrinhos, um filhotinho e a mãe. Nossa, um micro, um bebê? Deixa eu ver. Então esse daqui pode ser o pai, ó. Ah, ele tem tão pequenininho pra brincar agora, né? É. Levei esse ossinho aqui. Esse tapete e esse daqui. É a cobertinha pra toalha. Ah, que é a toalha. Será que é a toalha? Ah, é a toalha. Esse aqui é lá. Ah, não. Mas deve ser aqui. E esse aqui é pra... Não. Os dois ficam juntos, né? É, né? Faz mais sentido. Faz mais sentido. E aqui é a toalha, vamos supor. Ah, daí aqui é o bebedouro deles. Vou pôr aqui. Não, não é casinha, que linda. E a casinha. Eu vou pôr ele, acho que... Essas aqui. Dá pra ser um brinquedinho, ó. E aqui eu vou pôr as bolinhas em você. Ah, ficou muito fofo. Adorei. E esse aqui é o papai. Dá pra ficar aqui, ó. E aqui vai ficar essas coisinhas. Adorei, hein, Laura? Foram boas escolhas, hein? Foram muito. Nossa, arrasou. Com cem reais, adorei. Eu também amei. Depois a gente vai brincar juntas. Mas ainda falta mostrar as copas da Helena. Que são as de... Mil! Então, bora lá. Gente, olha só o tanto de coisa que eu consegui comprar. Eu comprei essa lancha da Barbie, que vem duas bonecas. Eu consegui essa... Vem um monte de acessórios também, né? Sim, vem um monte de acessórios. Super legal. Sabe que essa lancha tem no torcinho de verdade ou não? Eu acho que sim. Eu também consegui essa Barbie gigante. E ela tem cílios e é linda. De verdade. E esse karaokê da Barbie, super legal, que é eletrônico. É uma inveja. Gente, olha só o karaokê, que legal. Ele funciona de verdade, não é mesmo? Eu vou ligar ele. Só girar. Isso. Aí eu vejo também. Agora eu vou cantar. Amiga, amiga, amiga. Vem comigo dançar. Amiga, amiga, amiga. A gente junta. Chama a dupla, chama a dupla. Vem, Laura. Amiga, faz o coraçãozinho. Eita, nós adorou sim. Faz o coração pra mim, amiga. Faz o coraçãozinho. Eu achei uma ótima compra, hein? E também dá pra pôr a música. Ah, tem entrada pra MP3 e tem Bluetooth também. E daí a gente pode ligar ali. Passar o coraçãozinho. Tem que ver como é que liga, ainda não sabemos. Depois vamos descobrir, mas... Amei, 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 amei. Muito divertido. Muito legal! Mesmo não sendo o meu. Aqui, ó. Não, não. Deixa lá. Liga lá. A Laura. Muito legal! Ai, ai, que engraçado. Vai lá. Qual que é o próximo? Eu vou ajudar ela no... Tá bom. É a lancha. Olha que leão. E ela puxou a boia. Que legal. Ah, é verdade. É, mas ela não tem motor, né? É, não tem motor. Mas... Mas olha aqui atrás. É transparente o fundo? Sim, é transparente. Hum, pra ver os peixes. Ó, daí tem um protetor solar pra elas não se queivarem, ó. Tem um protetor solar de Barbie. Dois coletes. Dois coletes. Salva a vida. Uma arraia super fofa. Ai, que bonitinho. Que daí, ó, quando tiver na piscina, dá pra ver a rainha. Lá embaixo da arma. A rainha. E o que? Ah, veio uma câmera também, ó. E dois óculos. E esse negócio é tipo um boné. É, uma viseira. Uma viseira. Uma viseira. E as Barbies de maiô, né? Sim. Ah, olha aqui, ó, na frente. Tem um pneuzinho volante. Tem tipo... Amei. Foi ótimo escolha. Será que o tipo de força maiô tem uma textura diferente? Tem mesmo. Pode ser, hein? Talvez. Temos que testar. É. E por último, mas não menos importante... A Barbie gigante. A Barbie... Com colar de ouro. Vai, segura aí. Colar de ouro. De ouro. E cílios de verdade. Olha isso, gente. Porque geralmente as Barbies, elas não têm cílios, ó. Não. Elas têm cílios pintados. E essa, ela tem cílios de rímel de verdade. E ela é toda articulada, ó. Ó, as mãozinhas mexem. A Barbie é incrível ser articulada, né? No filme, né? É isso mesmo. Então, a Helena cumpriu com o desafio dela, né? Vocês três conseguiram cumprir. Muito bem, meninas. As três concluíram o desafio com sucesso. E agora eu tenho que decidir... Ó, 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 na tatuagem. Agora eu preciso decidir quem é a grande campeã desse desafio. Dez reais, cem reais ou mil reais? Mil, olha aí. Olha aí, ó, no cantinho. Mil, gente, olha. Os três foram muito bem na escolha. E eu vou decidir, então, que o grande campeão... E se devemos ter as boas com os nossos valores. E divertido a brincar. Então, a grande campeã dessa vez são vocês três. Podem brincar com outros brinquedos e se divirtam aí. Ó, brinho, joga de ladinho. Prêmio, ó, brinho, joga de ladinho. Sacar de saca de barra. Joga de barra. Eu sou a dançarina. Sacar de barra. Eu sou a dançarina, brinho, o brinho, o brinho. Oi, pessoal, tudo bem? Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. E aí, meninas, preparadas? Sim! O papai não tá muito de acordo, não. Mas nós vamos fazer sim. Vamos o quê? Vamos o quê? Transformar a nossa piscina na Barbie. Transformar a nossa piscina na piscina da Barbie. Vamos conseguir? Não sei se vamos conseguir, mas temos material suficiente pra fazer um estrago nessa piscina. Então, bora lá, bora. Deve ter tinto não, né? Vai. Ó. Piscina da Barbie, que a piscina da Barbie tem que ter rosa, não é mesmo? Então, nós temos aqui apenas o tecido para forrar nossa parede, porque vai virar da Barbie real, oficial. Tudo. Forrar com a parede. Ué, tudo aqui em volta, tudo. Minha nossa senhora. A gente vai transformar isso aqui na piscina da Barbie. Vai lá, minha. Vai, 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 vou puxando. E tem pânico suficiente pra tudo isso aí? Tem aí, olha aí, ó. Meu Deus. Aí, aí, tá bom. Chegou? Chegou? Tem que encostar certinho lá, então, é isso? É, e aqui também, ó. Querem ajuda? Não, aí nós vamos fazer assim, ó. Assim. Ah, tá brinqueando comigo? Não. Meu Deus. Vai ficar lindo. E daí o chão aqui também. Tá bom, né? E eu posso ajudar em quê? Você vai ser o nosso avião de obra. Ah, entendi. É que eu sou a mente brilhante. Você é a mão de obra. Mente, mente barbeante, pelo menos, né? Segura aqui um pouquinho. Vai, segura aqui. Segura aqui pra gente ver a altura aqui, como é que vai ficar. Ai, vai dar. Perfeito. Olha isso. Eu tô muito animada. E essa borda aí? A borda é depois. Ah, é segredo? É. Além de transformar a piscina na piscina da Barbie, ele é obrigado a fazer. Olha isso, gente. Depois a gente vai puxar, vai deixar tudo rosa. Meu Deus, vai ficar maravilhoso. Vai, Helena. Tá animada? Sim. Oi, gente. É impressão. E a piscina parece que tá rosa. Será que aqui então tá rosinha agora? Olha aqui, ó. Parece mesmo. Olha isso. Piscina rosa. Nós temos uma piscina rosa. A gente tá arrumando aqui, ó. Porque em volta da piscina da Barbie todinha é rosa, né? A gente vai ter que prender aqui. Puxa aí, Laura. Tá, então eu vou prender aqui. Vou prender, ó. Aí vai prender. Primeiro eu vou prender aqui, porque eu tava voando tudo. Tá bom. Olha aí. Puxa tá muito legal, não tá não? Olha. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha aqui. Legal. Eu vou tirar o sapato. Tem mais uns potinhos da Barbie também que eu tinha guardado. Aí vai com a diferença, vai? Vai. Então tá. Então a gente vai prender agora tudo aqui. E depois vai colocar esse aqui. Bora. Eu só tenho observação. Já foi o carro, já foi a piscina. Nem vendo pintar a casa, hein? Pelo amor de Deus. Vai. Comenta aí o que vocês querem que a gente transforme da Barbie. E já deixa o like. E se inscreve no canal, hein? Agora que a nossa piscina já tá com a borda toda decorada. Toda rosa. De pelúcia ainda, tá? Olha isso. Agora a gente vai colocar isso aqui. Você vai ter que pular mais pra cá, tá? Mas você quer centralizar aonde? No meio aqui. Pular mais pra cá, então. Vai pra cá? Aí, aí. Volta um pouquinho. Mais pra lá de cá, amor. Aqui? Toma mais pra cá, então. Um pouquinho menos. Volta um pouquinho. Dois mil anos depois. Aí. Aqui tá bom? Tá ótimo. Gente, demorou muito tempo. Já estamos aqui algumas horas fazendo isso. Capricha no like aí, galera, pra ajudar nós. E deu trabalho, hein? Vem. Ficou muito bom. Ficou legal? Ficou legal. Agora tem a piscina da barba. Nossa, é que você é um barba gigantesco escrito. Eu acho que eu vou pôr mais pra lá, hein, esse barba. Ah, eu centralizei aonde você pediu. Pra ficar ali assim, ó. Ah, não. Vou pôr a barba lá. É, a gente põe a barba grande. Segura, segura, segura. Eu tenho a barba. Olha isso. Tá meio torto essa barba aí. Não, tá. Vou arrumar. Olha isso. Olha isso. Bem legal. Ficou legal? Ficou legal. Então a gente vai colar agora. Enquanto isso, eu acho que vou encher uns infláveis. Pode ser? Pode. Vai lá, meninas. Ajuda lá. Enquanto vocês enchem, eu colo aqui, beleza? Então vocês vão me ajudar ou eu vou ajudar vocês? Vocês vão nos ajudar. Tá, vamos lá, então. Então já pegaram dois infláveis aí. Três. Vamos encher esses aí primeiro? Sim. Então tá, já voltamos pra mostrar como vai ficar, não é isso? Sim. Enquanto as meninas estão aqui enchendo os infláveis, a mamãe continua lá colando bicho. Essa barba é sobrevivente, hein? Caiu do carro. Caiu do carro umas cinco vezes no caminho. Ficou bem legal, hein? Eu não acredito na realização de um sonho. Gente, sério, eu tô muito emocionada. E olha só, vai, mostra aí lá. A nossa Barbie gigante. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. E olha aqui o que ficou pronto já. Mostra aí, Helena. Os flaminhos. Os nossos, nossos, nossas boias. Na verdade, parece um flamingo, né? Será? Sei lá, é rosa. É rosa e é isso, gente. Então nós vamos colocar agora na piscina. Vai pôr já? Já. Pode pôr? Peraí. Peraí. Três, dois, um e já. Ai, gente, sério. Ô, molhou aí? Não tem problema. É piscina. É piscina, vai. Cadê o outro? Tem um, dois, três e vai. Ai, gente. Claro que dá, né? É piscina. E o caminhão lá, fazendo participação especial dele. Meu Deus, cuidado. Um, dois, três. E vai. Olha, vai, mostra. Estamos na piscina da Barbie, gente. Sério. Que emocionante. Olha, até aqueles coqueiros lá combinou. Olha isso. Olha isso, Júlio. Nossa. Eu tô muito emocionada. Ficamos muito tempo, mas ela ficou muito maravilhosa. Valeu muito a pena. Meninas. E o... A gente tem uma lancha da Barbie. Vamos colocar aqui na piscina? Vamos, vamos. Olha aqui. Na piscina da Barbie, nós temos que fazer o quê? Colocar uma lancha. A lancha da Barbie. Olha só. Mas tem as três. É verdade. As três? Tá, vamos pôr colete nelas. Não, mas só tem dois, ué. Sim, mas aí a gente põe só em duas, entendeu? A gente vai preparar as Barbies aqui e vai mostrar pra vocês. Olha como é que a lancha é. Tem fundo transparente, ó. Super toque. Aí coloca lá. E tem uma raia. Será que ela boia? Será que não vai afundar? Será? Será? Tô preocupada, hein? Eu vou soltar o fio da Barbie. Tô preocupada. E se afundar? Daí. E a gente vai afundar na piscina. É, no caso. Gente, olha aqui, Júlio. Nós temos uma piscina da Barbie. Eu não acredito nisso. Presta atenção aqui, ó. Se vocês verem isso aqui, tá incrível. Demais. Gente, olha isso. E aí, meninas? Ficou muito legal, não ficou? Pena que a piscina vai ser limpa amanhã, né, Júlio? Ou não. É, mas é que ela tá, tipo assim, parece que tá suja, mas é porque tá decantada. É. Mas eu amei. A piscina ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa, gente. A menina vai colocar a lã. Vocês vão colocar... Espera aí, espera aí, então. Espera, eu vou mostrar. E essa borda aqui, neon, ficou incrível, sério. Ficou linda. Essa que vai ficar na boia. Qual que vai ficar na boia? Essa. Gente, agora a gente vai pôr a lancha. Sim. Claro que vai colocar a raia. Ah, ela tem um fundo transparente. Sim. Vamos colocar a raia aqui. A raia vai passar de lancha? É. A barba não fica. Só molhando ela, menos. Ó, a barba vai ficar. Ficou. Ai. Olha ali, ó. Só tem um cabelinho molhado. Ah. A raia. Isso aí é legal pra vocês brincar, meninas. Se você tiver dentro d'água também, entendeu? A raia caiu. Também, pai. E agora, a raia? A raia sabe nadar, sabe não? Essa não, né? Não nada, não? Essa. Essa raia é com defesa. Peguei. Ah, mas é que ela é assim, ó. Mostra aqui, ó. A raia passando lá, assim, ó. Isso. Olha, tem a raia que tá observando. Ele não... Gente, e será que eu vou nessa boia? Aprendeu com a gente. Ó. Vai. Spielberg aprendeu com a gente. Será que eu sou pai de boia? Cai, cai. É de dois, essa boia. É grande, né? É muito legal, velho. Ai, eu tô na minha piscina, mas vai aqui. E a barba ali que lute. Ó, papai quase... Ó. E a barba ali, tô observando, coitado. Ninguém levanta pra nadar, não, tadinha? Não, eu acho que eu levo, velho. Tadinha, tadinha. A outra tá lavando cabelo ali na lancha. Ai, meu Deus. Vai lavar, gente. Tá encheado o outro cabelo. Cabeleleiras, leiras. O céu não caiu os pincel de desenho animado, barco? É. O tempo passou igual desenho. Demorou mesmo. É, demorou foi muito, mas eu adorei. Vocês gostaram? Gente, Sete, comenta aí se vocês gostaram. Eu amei. Meu amor, você gostou? Ficou bem legal. Vamos deixar assim pra cima. Vamos pintar, mentira? Hum. Vamos. Não, pelo amor de Deus, não. Vai. Ó. Ó, quem conhece aí que a cozinha é rosa. E aí, a gente podia transformar todos os cômodos da casa no cômodo da Barbie. Eu, eu voto que sim. Eu também. E aí, a gente podia transformar todos os cômodos da Barbie. Meu Deus, o que que aconteceu? Titanic. Tu, 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 tu. Afundou mesmo? Sério? Sorte que não caiu nada. Por que que afundou? Encheu de água mesmo? Tem buraco aqui. Meu Deus. Vocês gostaram muito, meninas? Sim. Foi muito divertido, né? Olha, gente, sério, ficou muito maravilhoso. Eu amei. E é isso. Não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta muito aí que cor vocês querem que a gente transforme nossa piscina ou o que mais que vocês querem que a gente transforme da Barbie. Eu tô amando. Eu tô amando essas séries. Eu tô amando a piscina do Ken. Será? Será? Mas é rosa também. Mas ele também é rosa. Então vamos manter. Só vamos botar uma foto do Ken ali. Ixi, não. Prefiro a Barbie-lândia. E no vídeo de hoje, quem fizer o melhor desenho da Barbie com um minuto, dez minutos ou uma hora, vence. E pra começar, nós vamos então tirar aqui na sorte o tempo que cada uma vai ter pra desenhar a Barbie. A Barbie? Primeiro desenha a Barbie, mas teremos mais desenhos. Ai, meu bem. Mais desenhos? Mais. Mas é surpresa. Vamos seguindo. Então tá. Dez minutos! Uma hora! Minuto! Gente, vou começar aqui desenhando o meu, porque uma hora, né? É bastante tempo, mas eu já vou começar, porque eu quero fazer bem bonito. Como eu tenho dez minutos, eu decidi fazer uma Barbie princesa. Porque na verdade eu não sei dizer é uma Barbie. Mas eu tenho dez minutos, então eu posso tentar caprichar o máximo. Quem sabe eu ganho, né? Helena, você tem apenas um minuto. Já pensou o que vai fazer? Tem certeza? Espera, deixa eu pegar a cor aqui. Já prepara as cores aí que você precisa. Já abre, já abre. Já abre essas duas cores. Já abre ela, canetinha. Deixa aberto aí. Quer começar? Sim. Valendo! Com certeza eu vou ganhar, porque, né? Mas você nem conhece a Barbie direito logo. Conheço sim! Claro que conheço. Conheçou pela cabecinha dela, filha? Aham. Essa vez você tá balançando muito, Samir, o Zanão. Aposto que é a Jéssica. É. É ela. E já sai pintando. Quinze segundos. Já foi quinze segundos. Vinte segundos. Faz o resto. Faz o resto, tem que mandar muito pintando, filha. Trinta segundos. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ainda tem vinte segundos. Não, faz o sapato, cabelo. Quinze segundos, quinze segundos. É rosa, usa o rosa. É isso, louro. Treze segundos. Cinco segundos. Faz o sapatinho rosa, sapatinho. Acabou o tempo. Mas acabou o tempo, acho que agora. É, acho que foi agora. Mas tá ótimo. É. Temos uma barba. Eu tô fazendo aqui esse primeiro esboço aqui, assim, como se fosse... É, com lápis, né? Um esboço mesmo. Pra depois passar a canetinha. Porque, aí, ó. Se a gente erra, não tem problema. É, até que tá ficando bonitinho. Não sei se tá muito a cara da Barbie, né? Mas... Gente, eu tô quase acabando aqui pra me contornar, né? Ai, eu errei. Falta quanto tempo? Ainda faltam quarenta minutos. Não, cinquenta minutos. Ah, tô de boa por enquanto. Daqui a pouco eu mostro eu terminando de contornar. Ainda faltam cinquenta e quatro, cinquenta e quatro minutos. Não, fala de novo, vai. Ainda faltam cinquenta e quatro minutos. Então tá bom. Depois eu volto contornando, já terminando de contornar. Eu já tô passando aqui a canetinha e depois eu vou fazer os detalhes melhor com a canetinha. Porque eu tô achando que eu tava perdendo muito tempo, né? Então, eu já tô passando aqui. E se eu achar que eu tenho que fazer mais alguns detalhes, eu vou fazer na canetinha mesmo. Mas tomara que o avaliador que vos filma aí, ó, considere a minha Barbie princesa. Tá parecendo que a Barbie tá cheia de olhideira. Eu já vi esse desenho em algum lugar. Como assim? Princesinha Sofia, é você? Não, não é a Princesinha Sofia, é a Barbie princesa. Jéssica? Laura, você contornou? Jéssica? Faltam três minutos apenas, né? Mentira! Uau, que capricho, hein? Tá linda. É, não sei se você só tem mais 30 segundos já. Mentira. 30 segundos, agora tem 16, na verdade. Não, mentira! Era 30 segundos! 25. Não! Eu peguei o lápis sem ponta. Eu peguei o lápis sem ponta. Tempo encerrado. Não, eu tava com o lápis. Ela tá fazendo borracha. Parece que a boneca tá chorando, não parece? Eu acho que eu me confio. Esse olho tá meio... Eu tenho dois olhos, eu tenho... Parece... O que que aconteceu aqui? É que eu fiz um zinho, assim... Eu sei o que aconteceu. Se tu tem que imitar o olho, tem que ficar a Barbie da Helena. Você achou que ficou bonito, mãe? Helena, adorei sua Barbie! Eu tô quase acabando aqui e eu acabei. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Tá pronto. Terminou? Tem um tempo ainda, mas tudo bem então. Meninas, muito bem, desenhos terminados. Alguns dentro do prazo, outros nem tanto, mas vamos lá. Mostrem os seus desenhos. Eu sou perigo. Bom. Três Barbies. É, vamos avaliar então a primeira de um minuto. Helena, você aqui puxou bastante. Um minuto você fez o vestido, fez as partes do corpo, carinho, cabelo. Parabéns. Uma Barbie bonitinha. Tá aqui em vez em um minuto, né? Eu fiquei pra fazer. Porque parece que tem um minuto muito tempo, mas quando você tá pintando, passa muito rápido, né? Jéssica, confesso que de início eu achei que ia ser uma princesinha Sofia, mas até que parecia uma barbezinha diferente, bem bonequinha. É, ué. É o que eu não sei desenhar Barbie. É, você caprichou bastante na pintura, faltou um pouquinho de tempo pra terminar a pintura sua depois, né? Você tirou meu tempo, eu acho, que eu fui justiçada. Você não organizou seu tempo de acordo. É, vou ter que ser sincera que sim, porque... Eu fiquei assim, tipo, contornando com canetinha e tudo, e depois contornei com... Realmente tava bem bonita a pintura. É, mas até você acabar com o meu tempo. Não, não, o que eu ia fazer foi o relógio. Eu só te avisei. Vamos agora lá, ele teve uma hora inteira pra pintar. E nem utilizou a hora inteira, vamos ver. É, realmente nem precisava mais ter, porque ele fez bastante detalhe. Tá até um cordão? Aham. Criativo, hein? Um laço, um laço. As cores ficavam bem bonitas, parabéns, viu, Lauro. Na primeira rodada das nossas Barbies, quem levou essa primeira fase foi... Você, Laurinha, parabéns. Ficaram muito por esse desenho, parabéns. Mas é que o da Laura realmente, né? É a Barbie. É a Barbie. É a Barbie. Entendeu? A Barbie. Não é aquela Barbiezinha. Essa Barbiezinha. Essa Barbiezinha. Essa Barbiezinha. A Barbiezinha da Helena. Se vocês querem se entender, vamos entender no próximo desafio, que é mais um desenho. E o próximo desafio é um pouco diferente. Vocês não vão precisar desenhar. Mas tem muita coisa pra pintar. É a casa da Barbie. E com um minuto, dez minutos ou uma hora. Ai, ai, ai. Quem tirar um minuto vai ser impossível. Tomara que não seja eu. Então, boa sorte no sorteio. Sorteio meio selvagem. Fiquei com o pessoal. Sai até sem unha de dentro. Uma hora. Dez minutos. Socorro. Toma aqui, desenhos. Preparem aí. Obrigada. Tem bastante detalhes. É mesmo. Muito obrigada. Gente, eu pensei em mim pintar essas linhas com rosa choque. Super lindo. E as plásticas também eu vou pintar de rosa choque. E essa parte de baixo eu vou pintar com rosa mais clarinho. Então, comece aí que tempo tá valendo. Ai, meu Deus. Você tem bastante tempo, eu moro. Não precisa ter pressa. É verdade. Então, eu tenho que ir com bastante calma. Muito bem, Laura. Já traçou a sua estratégia? Já. Eu vou fazer... Peraí. Não tá contado. Olha que eu vou começar a contar o tempo. Pronto? Pronto. Valendo o tempo. Dez minutos. Qual vai ser a estratégia, Laura? Acho que eu vou fazer de caneta. Tem caneta? Ah, vai. A Barbie é linda, né? Ela é meio neon. Ah, Barbie é meio neon? A sua agora é, né? É porque é a festa. Ela consegue mudar as cores da casa. Um dia ela mudou. Entendi. Então, já é a festa neon. Aham. Olha, tá bem bonita essa cor. Só uma coisa, tá, Laura? Dez minutos, tá? Aê! Tá valendo o meu minuto ainda. Eu vou explicar aqui o que eu vou fazer. Eu decidi fazer com canetinha porque canetinha é mais rápido. Eu vou tentar fazer o máximo de coisa que eu conseguir, porque em um minuto eu acho que eu não vou conseguir muita coisa, então... Se eu fosse você, eu escolhi a canetinha que põe a grossa, você preferiu. Pode ir? Valendo. Você tem só muito pra pintar. E pinta sem ser rosa? Não tô te entendendo. O quê? Você só tem muito pra pintar e ninguém escolhe a rosa? Desse jeito ela não vai ganhar nenhuma. Vai faltar agora dez segundos. Ah, não. Dez segundos não. Falta vinte segundos. Tá roubando meu tempo aí, ó. Cinco segundos. Cinco segundos. Tá roubando meu tempo. Dez segundos. E... Stein! Olha, agora faltou... Estamos... Eu posso terminar? Faltou organização dos seus violos aí. Não, não. Não, deixa eu terminar aqui, ó. Pera. Tô terminando de pintar a casa da Barbie. É. Tava indo bem. Mas, ó. Fala sério. Minha casa tava bonita, hein? Tava. Olha isso. Ia ganhar. Ia mesmo. Se eu tivesse mais de um minuto no caso, porque... Você me botou um minuto pra pintar uma casa dessa situação. Ih, Helena, que teve que desenhar uma Barbie. E aí, Helena? Gente, tô super tranquila. É, só te avisar uma coisa, hein? Ah. Já passaram 50 minutos. Só tem mais 10 minutos. Já? Como assim? Mas tá bem adiantado o desenho, pelo visto. É, pelo menos... Que 10 minutos. É pouco tempo. Tá triste, então, hein? Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Não tem cinza, não? E aí, Laura? Como é que tá o seu desenho? Tô indo. Tá tranquilo, hein? Aham. Mais ou menos, hein? Falta quanto tempo? Falta 33 segundos. 33 agora. 5 segundos, Laura. 3, 2, 1... Acabou, Laura. Acabou, Laura. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não foi demais. Regra, regra. Tá. Deixa eu ver. Tá 10 minutos. Ficou muito bom mesmo, hein? Mas vamos ver com mais calma depois, tudo bem? Muito bem, meninas. Todos terminaram o desenho. A Helena fez em uma hora, um pouquinho menos de uma hora. E agora tá na hora de avaliarmos o desenho. Preparadas? Sim! No 3, 1, 2 e... Mostrando! Eu já vi que vão ter duas, dois concorrentes fortes aqui. Vamos avaliar. Vamos avaliar esses dois. Olha... Helena, o seu pelo visto é uma hora, né? Olha, eu fiz as palmeiras de duas cores, olha. Duas cores mesmo? Achei que era só a sombra que tava dando impressão, mas é isso mesmo. Não, é duas cores. Essa ficou bem bonita, hein? Ah, ficou uns bonequinhos sempre um traquinho, Helena. É porque esses bonequinhos não tem cor. Ah, entendi. É que é pra casa, eu falei, né? É... É verdade. Ó, eu até tentei esse negócio da estrada. Muito bem. Bom, parabéns, caras muito bonitos. Jéssica, infelizmente com o Milton é difícil mesmo. Você fez o possível. E agora, nesse desafio, quem venceu? Helena. Caprichou bastante. A Laura chegou muito perto, Laura. Não quer ir embora, né, Laura? Não quer, ó. Vai embora. Então, agora, vamos ter mais um desafio. Porque eu confesso que eu não faço nem ideia como é que esse desafio vai ficar. Porque é o quem. Quem? É o quem. Quem? Quem, quem? Ah, eu lembro desse vídeo. Eu já assisti esse daí. Eu sei como que ele é de todos os jeitos. Que bom que você sabe, Laura. Porque eu sou avaliador, eu não sei. Então, se você pintar de qualquer coisa, eu vou avaliar o meu posto. Eu também sei. Eu não sei. Então, vamos ao sorteio, meninas. Não, vou ficar por último agora. Ai, ai. Ninguém vai tirar nada pelo menos. Uma hora! Foi muito, tá ótimo. Tá ótimo. Que arba! Um minuto de novo, Helena. Quando eu pego os personagens, eu tiro um minuto. Pessoal, é uma vantagem dessa vez, porque eu não conheço esses personagens. Se você pintar, qual que você pintar, se eu achar bonito, ele vai ganhar. Nem tem muitos detalhes. Igual a barba. Esse é uma vantagem, Helena. Muito bem, Helena. Você tem apenas um minuto. Tá preparada? Uhum. Um, dois e... Calma, calma. Um, dois e... Valendo! Tem que ir muito rápido. Quinze segundos. Como assim? Qual é a sua estratégia, Laura? Pintar de lápis bem forte. E fazer tipo umas sombras, entendeu? É um louro, quem? É, o que não é louro. Eu não sabia. Obrigado por me informar. Porque senão vai dar tempo. Você pintou tomo azul com rosa, Helena, seu quem? É. Vai ficar bem bonito. Que é o quem, ó. Helena, a gente lisa para de mostrar o negócio. Nossa. Cinco segundos. Tempo esgotado. Parabéns, Helena. Seu quem ficou... Bonitinho. Foi o que dá para fazer, mãe. Mas, pelo menos, eu pintei com bastante cores. E o azul que eu peguei estava meio falhando. Daí deu uma impressão de calçadinho mesmo. Ah, entendi. Isso foi porque você fez? Top. Olha só. Antes que as minhas adversárias comecem a copiar, eu quero provar que eu estou fazendo primeiro, sabe? Como é que é, né? Não vale copiar, tá? Porque eu aposto que você não enxergou. Deixa eu ver o que é isso aí, Laura. O correto é isso aí, amor. Eu estou lembrando isso aqui, hein? Você está bem real isso aqui, Laura. Gente, já vai comentando aí. Não esquece de deixar um like e comenta. Eu não sou muito injustiçada nessa vida. Não é, não. Falta quanto tempo? Falta um monte, Laura. Eu sei rapidinho para vocês pintarem. E aí, Laura? Amenta ainda aí. Acabei. Acabou? Ó, eu posso explicar o que eu fiz? Pode. Ó, eu fiz uma blusa jeans com shorts jeans super estiloso. É o que é moderno. Com esse sapato aqui, ó, preto. E embaixo tem uma blusinha branca, ó. É, parabéns. Depois vou avaliar os detalhes. E eu fiz até... Bom, terminei. Ah, não precisei da minha uma hora. Deixa eu explicar o meu. Olha ela, ousada. Vou explicar o meu quem. Olha só desse jeito. Oi, Barbie. Não, é o quem. Ah, que lindo. E olha só, olha o shorts dele. A barrinha parece um shorts seu, Judo. Eita, lasqueira. Então, vamos lá. Vou avaliar. Muito bem, meninas. Mostrem o quem de vocês aí, que agora eu vou avaliar. Olha o meu quem do shorts dele. Pelo que eu tô entendendo, o Ken é louro, né? E ele gosta de rosa e de jeans. Tá, então vamos lá. Helena, um minuto. Helena, um minuto. O seu fim ficou praticamente igual das meninas. Só faltou umas firulinhas que não fez muita diferença. Parabéns, você foi muito rápida. Só faltava pintar o cabelo. Ou você foi muito rápida, ou elas que foram muito demoradas. Não sei dizer. Vamos avaliar agora o seu, Laura. A Laura é a versão jeans e a Jéssica é a versão bar. Deixa eu ver. É porque o meu Ken é de hoje em dia, entendeu, gente? Ele tá bem moderno. É o Ken, rapaz. Um todo rosa, um todo azul. Deixa eu ver os detalhes. É o Ken de hoje em dia, todo moderno. Tá bem pintado. É de hoje em dia. Também está muito bem pintado. Tá bem difícil essa vez, viu? Tá, vou dar meu velejinho. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês de casa aí, como eu estou tendo uma leve dificuldade em definir... Olha aqui meu cinto. Olha, tem até o brilhinho. Eu já vi o brilhinho, dona Laura. Como eu estou tendo uma leve dificuldade em definir a vitória desse desafio, desse pequeno desafio do Ken, eu vou dar a vitória para a Jéssica. E com isso, ficou 1 a 1 a 1. Estão todas empatadas. Então, o prêmio desse desafio era mil reais. Então, é o seguinte. Então, você vai ter que desligar? Não. Como assim? Para vocês levarem o prêmio, eu vou dar uma semana para o pessoal de casa poder comentar aí embaixo do vídeo aí quem que acha que venceu. Hashtag Laurinha, hashtag Helena... Não, hashtag... Hashtag Laurinha... Não, não. Hashtag Laurinha, hashtag Helena e hashtag Jéssica. Então, pessoal, comenta muito aí para quem vocês torceram ou para quem vocês acham que fez o melhor... Para quem vocês vão dar esses mil reais. Para Jéssica, para Laura ou para Helena. Para quem vocês acham que fez os melhores desenhos, indiferente do tempo. Exatamente. Então, não esquece de comentar, já vai deixando muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. E leve em consideração que a Jéssica tem 300 anos, a Laura tem apenas 10 anos e a Helena tem apenas 7 anos. Ah, parou! Já estou ferida aqui. Acabou tudo. Acabou tudo. Esgotou de todas as lojas. Parece que é verde. Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu estou aqui com as meninas e nós estamos todas de rosa. Porque no vídeo de hoje nós vamos fazer o quê, meninas? Uma gaveta secreta. Gaveta secreta rosa da... Barbie! Por isso que nós estamos de rosa aqui. Para entrar no clima já. É assim, ó. E agora? I'm a Barbie girl! I'm a Barbie girl! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Kelly! Então, ó, a gente agora está saindo e nós vamos na loja tentar encontrar o máximo de coisas rosa ou então da Barbie. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai jogar o chat da Barbie? Será? Saúde! Saúde para a Laura! Já comenta aí, saúde, Laura! E não esquece já de deixar um like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Bora lá comprar os nossos doces. Ih, tô animado! Olha o que eu já achei aqui. Vamos colocar na cesta para a Barbie? Parece que é bala. É bala. Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa de Barbie. Ué, é bala de novo ou não? É pirulito. Não, é pirulito. Pirulito. Vamos levar. Eu falei que é pirulito. É pirulito. Olha, uma Barbie diferente. E tem um chocolate mesmo. Opa! Ai, meu Deus! Opa! Aqui embaixo não. Será que a gente vai encontrar o chocolate da Barbie? Será? Vamos olhar lá no outro corredor? Vamos. Vamos olhar aqui se tem alguma coisa mais de Barbie. Na verdade, tem coisas rosas, assim, ó. Uma bala, né? Não sei, mas eu acho que bala a gente já pegou, né? Vamos ver pra cá o que mais tem. Tem chiclete. Chiclete. Mas eu queria o chiclete da Barbie, porque eu sei que existe chiclete da Barbie, né? Só tem um melão. Ah! Eu falei que a gente não ia pegar marshmallow, mas ele tá muito com a cara da Barbie. Olha isso. É um coraçãozinho. Vamos levar. Vamos pegar? Vamos. O que mais tem? A gente tem que pegar bastante coisa, senão não vai dar. Sim. Sim. Sim, né? Olha, rosa Barbie. Eu acho que não, né? Porque ela não tem tanta embalagem rosa. Olha esse. Vamos ver se a gente acha chocolate, porque até agora eu não achei um chocolate. Aqui tem só bala. Não, mas chiclete da Barbie não. Eu quero da Barbie. A gente vai procurar. Vem, vamos tentar ver chocolate. Chocolate que vem pra lá, ó. Olha, tem da LOL. Podia ter da Barbie, né? É. É, eu já vi lá. Não é, mas é rosa. Pega alguns desses pra gente fazer enquanto. Olha ali do lado, tem aquele ali, ó. Também. Olha esse aqui. Pode ser também. Olha esse aqui, Lema. Vamos levar, Laura. É super legal. Olha, vamos levar. Mas esse aí, eu acho que não é rosa não, né, Laura? Eu acho que mais esse aqui, ó. Rosa combina, não é? Hã? É. Então vai. Nós já conseguimos comprar alguns doces, mas agora a gente vai em outra loja, porque nós não conseguimos o quê? Chiclete. Chiclete da Barbie. E a gente vai encontrar o chiclete da Barbie, gente. Sim, vamos na luta. Vamos na luta, porque tá todo mundo querendo chiclete da Barbie, nós vamos conseguir. Olha a cara de decepção. Não tem chiclete da Barbie em lugar nenhum. Olha o tamanho dessa parede de chiclete. Acabou tudo. Acabou tudo. Esgotou de todas as lojas. Parece que é Barbie. Mas será que ele é rosa? Não sei. E tem tatuagem? Tem. É o da Barbie? Não, só que não é tatuagem da Barbie. Então não. Chegamos em casa e olha só, a gente colocou tudo aqui o que a gente encontrou pra fazer a nossa gaveta da Barbie. Eu achei que foi um milagre a gente encontrar bala e pirulito. Bala e pirulito. Não encontramos o chiclete de jeito nenhum. Já tá em falta, a cidade diz, já tem mais de meses. Então a gente vai começar a montar. Vamos lá, meninas. Vamos. Vamos. Porque essa é só para a rua. Eu acho que tudo aqui, né? Olha, encaixou perfeito. Assim? A gente deixou aqui esses potes porque eles são exatamente como a nossa gaveta. que a gente vai montar aqui e depois a gente leva pra nossa gaveta secreta. Não pode contar pra ninguém. Vamos lá. Vamos pôr batom. Batom. Aqui, ó. Aí. Eu acho. Acho que fica bom. Uh! Batom, batom. Vai, põe aqui. Acho que é assim. Não, né? A Laura. Ai, Laura. A Laura. Vamos colocar essa. Puxou o papai. Essa é organizada, né? É porque tá longe de mim. Eita, como é organizada ela. Ah, assim fica melhor, né, Laura? É que é... Não, mas põe por cima. É. Vamos lá. Será que caiu? Ah, mãe. Aqui. Perfeito! Perfeito. Muito perfeito. Isso aqui, pessoal. Vai faltar caixinha aí, eu tô achando, hein? Não vai, não. Não vai, não. Ah, vai, não. Não, tá. Olha, o que das coisas tem aqui, né? Aqui. Aqui. Esse aqui eu acho que a gente pode colocar assim assim, ó. E esses outros aqui. Põe aí, então, Helena, pra gente, por favor. Não. Não vai faltar. Olha, tá ficando muito perfeito, não tá? Não, peraí. Errado. É, eu achei... Tá aí, esses pirulitinhos eu acho que... Aqui nesse? E esse monte de coisa que tem ainda? É chocolate? Aqui cabe certinho, eu acho. Aqui, ó. Não, aqui. De ladinho? Aqui cabe certinho, eu acho. Não, vira de ladinho. Põe de ladinho. Ah, de lado não aparece. Claro que aparece? Sim. E aí a gente coloca alguma coisa do lado aqui, ó. Vai, Laura. Ó, vou colocar aqui esse. Conta a vez pra organização da Laura. Olha aqui, ó. Ó. Vai. Vai lá. E ó, esse daqui. Mas esse deve ficar ali, né? Não. Pera, Laura. Olha, tem mais um monte de coisa aqui, não tem mais pote. E agora? Pois é, a gente vai... Houston, we have a problem. Não. Então vamos tirar esse aqui. Começa a levantar as coisas aí. Esse coisa. Não, mulher. Será que cabe na nossa gaveta assim? Ou não? Cabe, com certeza. Eu acho que se você puser a barrinha deitada, se quer em espaço. Será? Ou assim, em pé, ó. Não vai caber em pé. Claro que cabe. Será? Cabe. Cabe até esse aqui do lado também, ó. Será? Cabe aqui assim? Sim, acho que cabe. Eu gostei. Não gostou? Então volta. E se a gente tirar isso aqui e colocar as barras só assim? Mas o espaço é... Não muda o espaço de gaveta, mas não cabe. Não cabe. Não cabe. Não, não cabe. Eu acho que cabe. Não, aqui cabe mais coisa. Eu acho que cabe, porque a gaveta é assim, ó. Então tá bom. Depois a gente vai descobrir. Eu acho que cabe. Mas tem que no espaço, porque aqui é a mais alta. É. Não. E agora, que resta de coisa do lado? Aqui. Agora a gente coloca tudo ali. Só falta os da Barbie agora. Ó, esse daqui eu acho que a gente pode mudar aqui, ó. Aqui a gente pode mudar assim, ó. É melhor, porque... Deixar mais alta. Não, põe de lado. Põe de lado assim, ó. Põe assim, ó. Em pé assim? E aqui, ó. Põe aqui do lado. Aê! Aí aumentou muito fácil, hein? E se a gente põe esses daqui junto com o batom? Eu acho. É verdade, né? Põe aqui, então. Põe em pé. Em pé. Assim, ó. E aí o batom prende eles. Hã? Olha lá. Olha só. Olha que legal! Bonito! Não, agora a nossa gaveta tá ficando boa, hein? É. Tem que pôr alguma coisa pra gente preencher aqui, ó. Põe aqui junto com os pirulitos. Ah, esse é o pirulito. Esse também é pirulito. Daí, essa bala ele põe aqui, ó. Isso. Mas tem, pera, vamos fazer aqui pra segurar os pirulitos. Tem ali, ó. Tem... Marshmallow. Pirulito. Pirulito, boa! Pirulito. Pirulito da barba. Posso abrir e colocar aqui? Não, essa bala é aberta, né? Essa é aberta. Eu acho que a bala de... O... Essa? O marshmallow e o outro não vai dar. Porque eles são abertos, a gente não pensou nisso, né? O marshmallow igual... Como é que vai deixar aberto? A gente pode fazer um saquinho de marshmallow. Ah, não. A gente que não vai precisar. Olha, tá ficando bem lindo assim. Olha. Faz a metade de pirulito, metade de bala, né? É. Tô pensando em pôr bala aqui, ó. Pode ser, enche esse espaço aí de bala. Pode ser. É, né? Vamos colocar aqui tudo. Vamos. Até o topo. Até o topo. Enche esse, né? É. Até o topo. Deu certinho. Deu certinho, olha. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Quer ajudar ele lá? É do amorrado. Ah, não. E se a gente levantar aquela varinha ali? Essa aqui? Aham. Por esse aqui. Não, esse que você viu. Não, por bala aí. Eu enchei com balinha aqui, ó. Tem bastante bala, ó. A gente enche com bala aqui. Eu acho, né? Vale, meninas. Então coloca ali. Resta saber se vai caber na nossa gaveta, né? Nossa, filha. Se precisar, eu como algumas coisas pra caber. Porque ela não mora ali. Não quer uma ajudante, gente? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu, entra a bala. Pronto, eu acho que foi. Então, você também. Eu tô achando que nem isso aqui vai precisar. Acho que a gente pode... Fica melhor assim isso aí. Pronto. Pronto. Então vamos ver o que tá ficando. Olha só. Essa vai ficar assim na gaveta. Olha só. Agora a gente vai ter que tentar. Legal. Agora a gente precisa saber se vai caber lá na nossa gaveta. Vamos levar pra lá, meninas? Bora. Ó, só lembra qual que tá a ordem aí. Fica mais fácil de encaixar lá. É mesmo. Então, gente, já estamos aqui com os doces e a gente vai começar a colocar. É na gaveta. Será que vai caber? Será? Vai botar desse lado aí que eu vou pôr no bem. Tem que encaixar depois, hein? Tem que encaixar certinho. Ah, vamos botar aqui, ó. Cabe mais uma balinha aí. Cabe. Ah, que é o lá pequenininho. Ah, é, Laura? Peguei lá. Peguei. Yes, cara. Coloca aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Pode ficar sem bala aí nesse espaço, né? O espaço ficou um espaço muito grande ali, né? Muito grande. É, entendeu? Eu acho que ficou legal essa gaveta, hein? Eu também acho. Só que aqui, o Gabriel não pode achar, né? Nossa. Ela é super secreta pro Gabriel. É, pro Gabriel. Ela não tem nem puxador. Lembrando que... Olha o puxador que é. É verdade, ó. É uma gaveta secreta, ó. E ela também não abre. A gente tem que abrir assim. É bem difícil de abrir. Então, lembrando que as meninas vão comer todos os novos uma vez só. A gente divide com todo mundo. Todo mundo que conhece a gente ganha doce, hein? E é isso, né, meninas? E aí, vocês gostaram do vídeo? Sim! Vocês gostaram, meninas? Ficou bem legal. Eu gostei. Ficou muito. Eu gostei do resultado. Mas eu acho que a gente podia tentar achar mais doces só da Barbie. Porque a gente só conseguiu achar pirulita e bala. A gente não achou o chiclete. Aliás... E olha, nós rodamos, hein? Nós andamos um monte. Muito, muito. Então... Andamos em duas lojas. E lá, mas a gente pôs os dois. É mesmo, pôs tudo. Na verdade, a gente pôs tudo que a gente comprou. A gente só não colocou... Marshmallow? O marshmallow. Só. Porque o marshmallow a gente ia ter que abrir e colocar aberto. Mas também nem ia caber aqui na nossa gaveta. E no desafio de hoje, quem resiste mais tempo no parque de infláveis de 10 mil e 10 mil reais? Fizemos um sorteio para descobrir quem vai ficar no seu respectivo pula-pula. 10 reais? Que parquinho que eu vou achar de 10 reais? Vamos procurar. É, vamos ver aqui com qual parquinho eu fiquei. Porque das últimas vezes, eu dei muita falta de sorte. Mil reais! Uhul! Nem tão ruim, mas também nem tão bom. Mas tô na mente. 10 mil reais! Vou encontrar o melhor peguinha inflável que vocês já viram na vida. Pois é, gente. O meu inflável é esse daqui. Não sei até que ponto ele é muito bom, mas... Vamos lá. Vou brincar um pouco para não ficar ociosa de explorar esse inflável. Tomara que ele venha com ele. Ele é bem divertido. É, gente. Dessa vez, eu não dei muita sorte, né? Eu fiquei com um inflável de 10 reais. Olha só, ele é bem pequenininho. Mas vamos ver se dá pra voar? É, até que dá. Mas eu preciso estar sentada, né? É, gente. Pela vantagem, eu tenho uma sombra, né? E eu não vou precisar ficar me movimentando muito. Mas pelo outro lado, aqui vai ser bem entediante. Porque não tem nada pra fazer. É bem pequeno. Gente, olha só. Esse ensalou de 10 mil reais. Que legal. Então... Agora vamos entrar no castelo aqui. No caso, eu já tô dentro do castelo. Olha que demais. Esse inflável tem até um castelo aqui dentro. Eu sou a rainha desse colácio. Eu dei muita sorte de tirar esse inflável de 10 mil reais. Eu tenho certeza que vou ficar muito mais tempo do que as meninas. Acabei de encontrar uma boa vantagem nesse inflável aqui. Eu tenho uma sombra muito legal. E é bem confortável. Então, eu acho que eu vou durar muito tempo. As outras competidoras não vão ter nenhum pingo de chance comigo nesse. Esse bem que tá com cara de que tá esvaziando. Melhor eu escorregar aqui. Socorro. Vamos escorregar. Um, dois, três e... Uh! Ai, que legal. Eu adoro que eu convivei aqui. Eu tenho alguém pra brincar comigo. Volta aqui. Olha o guarda que engraçado. Ah! É um dragão! Ah! Encontrei uma cabaninha. Eu acho que é aqui onde eu vou dormir, né? Ai, Deus! Perfeito! Se tiver com muito sol, eu vou dormir aqui. Porque é uma sombra que é bem gostosa. E se tiver muito frio, eu também vou dormir aqui. Porque eu tô super protegida. É um lugar perfeito pra não dormir. Agora que eu já explorei tudo, agora eu vou brincar. Vem comigo, pessoal! Uhul! Será que eu consigo ficar de pé no chute, entendeu? Uhul! Quer saber? Eu já pulei um monte e eu tô muito cansada. É melhor eu encostar ali e dar uma descansada, né? Ai, eu tenho outra casinha ali. Eu vou voar. Tchau! Tchau! É, gente. Eu tô bem cansada de brincar aqui. E o calor tá bem forte. O sol tá na minha cabeça. Mas eu tenho essa sombrinha aqui. Eu vou descansar um pouco e esperar o sol baixar pra brincar mais depois. Mas tá bem divertido. Gente, eu acabei de achar o ensalão gigante. Eu tô indo lá. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha isso! É gigante! É o vlogglobe, porque é muito legal esse vlogglobe. Tô muito cansada. Tô muito cansada. Já decidi subir isso aqui mil vezes. O sol acabou de ir embora. Eu tava no sol até agora. Tô morrendo de calor. Vou brincar mais um pouquinho, né? Já tô até sem força pra subir aqui. Quer saber, gente? Olhando a Laura ali... Eu não sei como é que a Helena tá, não. Mas a Laura tá longe de desistir. Eu fiquei muito tempo. E eu tô pensando aqui, se eu ficar mais tempo aqui, como é que eu vou dormir? Não tenho onde deitar. Eu vou deitar aqui? Tô no chão. Porque na hora que fica aqui, tá no chão. Então, quer saber? Eu acho que eu quero desistir. Tem certeza disso? Tem. A Laura e a Helena ainda estão no jogo. Então, ó. A Helena, sei lá. A Helena ainda tá num inflável de 10 mil. Ela deve tá num inflável bem melhor do que o meu. Ela tá num paraíso. Mas a Laura tá ali, ó. Só bem deitadona ali, não confortável e fresquinho. Deixa eu lá ver como é que ela tá. Pera aí. Laura? Oi. Como é que tá aí? Eu tô muito bem. Eu achei que eu ia me dar de mal nesse pior, né? Mas tá super confortável aqui. Pegou o som o dia inteiro aí, né? Aham. É, Jéssica? Acabou pra mim, gente. Fui. Já desisti. Meu inflável até desligou. Então, é isso. Até o próximo. Vai desistir? Sim. Você vai ser a primeira, hein? Fui. Jéssica, você está eliminada. Resta somente agora a Laura. Fui. Resta a Laura e a Helena ainda. É! Posso sair? Não, não. Ainda não. Resta você e a Helena. A Helena ainda tá. A Helena ainda tá. Vou dormir mais um pouquinho. E a Helena tá num paraíso dos infláveis. Ah, eu queria tá. Mas tá, vou descansar mais. Vou descansar. Isso é uma vantagem pra você. Ela tá bem cansada já de tanto brincar. Tomara que ela canse mais. Vamos ver. E aí, Helena? Tranquilo? Não. Como assim? Eu tô muito cansada. Ai, eu tenho que desistir. Você quer? Você tem certeza? Sim. Só tá você e a Laura. A Jéssica já desistiu. Eu tenho que desistir. Tem certeza? Então é só sair, então. Tchau, Helena. Laurinha. Eu tenho uma notícia pra você. Que notícia? A Helena acaba de desistir do desafio. Quê? Você é a grande campeã desse desafio. No pior? No pior, hein, Flávio? Parabéns. Eu posso sair? Pode sair agora. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.